Fala galera, beleza? O Alassi Martins aqui na área. Seja bem-vindo ao canal Bateria da Marra. Já vou logo avisando, não sai daí, não adiante o vídeo, porque o vídeo de hoje está muito top, pessoal. Eu gostaria de pedir obrigado a todos que me ajudaram, a todos que me deram conselhos e tudo mais. Eu vou estar apresentando para vocês hoje a minha nova sala, a minha nova sala barra cenário barra home studio barra cafofo. Enfim, vou estar mostrando para vocês hoje como ficou o resultado. Após dois vídeos, eu fazendo aí desde a estrutura até o vídeo de tratamento acústico, deu muito trabalho, muito trabalho mesmo. Na verdade hoje, quarta-feira, estou gravando esse vídeo hoje, daqui a pouco vai para o ar, acho que é umas 9 horas da noite, daqui a pouco você vai estar assistindo aí. Deu bastante trabalho, terminei ele hoje, mas não me segurei de ansiedade e gostaria de estar compartilhando com vocês a minha felicidade. Vocês que não viram o outro vídeo, os outros dois vídeos, se quiser ver tudo do começo, assista os dois últimos vídeos, perdão, para você ficar por dentro do que eu estou falando, beleza? Então, chega de muito papo, gostaria de convidar vocês a conhecer o novo estúdio, a nova salinha, o novo cenário do canal Bateria da Marra, que vai atender você que é inscrito no canal e você que está chegando hoje. Com certeza vai curtir esse vídeo e vai se inscrever hoje, beleza pessoal? Então, vem comigo. Espero que vocês curtam, vamos lá abrir a porta da esperança, devagar, devagar, vamos lá e nós temos ali, olha só pessoal, vamos entrando, vamos entrando, seja bem-vindo, vem, vem, vem. Aqui está o nosso novo espaço pessoal, esse cenário aqui, olha, coisa linda, tudo preto, deixa eu virar, deixa eu fechar essa porta. Pessoal, esse fundo ficou muito bom, deixa eu mostrar para vocês aqui, pegar uma panorâmica aqui, para fazer, aqui vai ser o nosso fundo, o nosso cenário, aonde a bateria vai ficar, a bateria aqui, acredito que no final desse mês esteja aí, as outras paredes ainda não tem nada de decoração, tudo preto, o quarto ele está 90% acabado, por que 90% acabado? Deixa eu virar a câmera aqui e mostrar para vocês, por que 90% acabado pessoal? Esse piso, na verdade, eu vou mudar ele, vou colocar um piso vinílico, é um piso com material de borracha e tudo mais, e os outros 5% é porque eu ainda não terminei a porta, lembra que eu falei que ia ter uma porta de correio aqui? Então, pelo fato de ter essa estrutura aqui, de madeira que eu coloquei, e a espuma por dentro ali, espuma acústica, e aqui o carpete, eu vou ficar impossibilitado de fazer dessa forma, então eu vou pensar numa outra maneira, de repente eu coloco um caixonejo, coloco uma porta normal de abrir, ela vai abrir para dentro. Essa porta aqui vocês lembram que ela abria para dentro, então eu inverti, ela agora abre para fora, beleza? Então basicamente aqui é isso, vocês já viram três painéis acústicos que eu tinha construído, me serviram bem, vou falar um pouquinho aqui do que tem no estúdio, aqui tem um refletor, dois refletores, essa ideia aqui eu tirei do canal Drumeo, quem não conhece, pesquisa aí no Youtube, canal de bateria Drumeo, canal muito bom, então eu peguei essa ideia aí, ficou legal. O meu teto, ele ficou assim, aqui eu tenho, essa luz está muito forte ainda, ela não vai ser minha luz principal, mas ela ofusca muito, então eu fiz um pequeno tratamento aqui, no meu teto, e desse lado aqui, com algumas, opa, com algumas plaquinhas de sonexo, com duas de sonexo, e essa aqui no meio, fazendo o tratamento acústico, e ficou ótimo, porque minha sala estava reverberando muito, depois que eu coloquei as placas na parede, e eu fui ver que era o teto. Ali é a parede contrária, ali vai ter algumas coisas que vocês vão ver no futuro, bem legais, bem bacana, os spots in, para dar um ar de decoração, a câmera vai estourar, porque os flashes deles são muito fortes. E basicamente é isso pessoal, ainda não tem muita coisa não, mas eu queria mostrar para vocês como é que ficou, para poder compartilhar com vocês, beleza? Deixa eu botar a câmera aqui no tripé, para mostrar para vocês o que mais essa coisinha aqui faz, só um minuto, já volto. Como eu estava falando, esse é o nosso cenário, a bateria vai ficar praticamente aqui onde eu estou, atrás nós temos o fundo, esse fundo com os refletores que eu já acabei de mostrar para vocês, com os painéis acústicos que eu tinha construído, como eu tinha dito, esse fundo eu me inspirei no canal do Humil, para poder tirar essas ideias, que uma dessa parte ficou muito legal aqui, ficou excelente pelo que eu queria, e deixa eu mostrar uns negócios legais aqui que esse fundo pode oferecer, que esses refletores são RGB, então ele tem a função de trocar de cor, que é um lance bem bacana, para poder estar variando o cenário, consigo trocar as cores do cenário aqui, tem vários efeitos bacanas aqui, enfim, esse tipo de coisa muito exagerada com certeza eu não vou usar, mas é só para mostrar para vocês mesmo, como é que é a questão do cenário, como é que está funcionando tudo aqui, instalações todinhas foi eu que fiz, tanto de elétrica quanto da parte acústica e tudo mais, isso aí vocês podem estar acompanhando nos outros dois vídeos que foram postados mais cedo, então eu gosto mais dessas duas cores aqui, que para mim são as cores essenciais, que vai casar bonito com a cor da minha batera, também tem um lance legal, que é um jogo de cor, enfim, dá para a gente trabalhar o escuro, o fundo infinito preto, que eu vou tentar não fazer nada, até porque eu estou gravando com o celular, a câmera não é muito boa, eu estou com a iluminação aqui que está ofuscando muito, e está jogando a lente do celular lá para baixo, mas eu vou tentar apenas jogar um contraste aqui para você ver como é que fica, a questão do fundo infinito agora. Então, como vocês podem ver, eu joguei apenas um pouquinho de contraste na sala, eu consigo esse efeito aí de onde o fundo parece não existir, parece que eu estou num universo, num lugar que realmente é inacreditável. Então é isso pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para receber todas as notificações quando eu postar vídeos novos, vídeos, curta, compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, construindo seu Home Studio Parte 3, e Paz de Cristo a todos, até a próxima pessoal, próximo vídeo com certeza, com o unboxing da nossa batera nova. Tamo junto! Tchau!